Música Vocês podem imaginar o que significa para mim, depois de ter sido professora aqui durante 10 anos, reencontrá-los numa aula inaugural. Acho que a minha escolha temática, quando a comissão de graduação me convidou para fazer essa aula inaugural, está largamente explicada pelo trabalho que nós realizamos aqui no Instituto nesses últimos 10 anos. Eu não sei se os colegas já conversaram com vocês sobre as atividades de extensão do Instituto de Relações Internacionais. Vão conversar em breve. Eu já adianto para vocês que o IRI é considerado uma referência na discussão do tema de migrações internacionais e refúgio no Brasil e, particularmente, aqui na cidade de São Paulo. Isso se deve a um momento, em 2009, em que o Centro Acadêmico Guimarães Rosa decidiu levar adiante um projeto de extensão. Então, não sei se vocês têm clareza do que é extensão universitária. Extensão universitária, no sentido próprio do termo, é a atuação da universidade junto à sociedade numa perspectiva não apenas de levar os seus saberes, os seus conhecimentos técnicos para que a sociedade se beneficie deles, mas também de aprender com a sociedade e de ter iniciativas conjuntas que fazem com que esses atores se beneficiem mutuamente. Os alunos do Instituto de Relações Internacionais decidiram trabalhar com o tema das migrações internacionais porque diversos dos alunos daquele período eram egressos da escola técnica que fica até hoje no Paris e que conheciam bem a Praça Cantuta, que é um reduto dos migrantes bolivianos em São Paulo. Esses alunos tomaram a decisão de trabalhar com esse tema no âmbito da extensão universitária e eu tive o privilégio de coordenar esse primeiro projeto que se chamou Educar para o Mundo. O Educar para o Mundo depois se converteu em um coletivo estudantil independente, que eu espero que seja ainda ativo aqui no Instituto. Foi durante muitos anos. Mas, considerando o trabalho que nós já vínhamos acumulando e que se destacou muito na época da luta pela mudança da legislação migratória no Brasil, nós nos tornamos interlocutores privilegiados do poder público nessa matéria. Eu destacaria na atuação do IRI dois momentos que me parecem fundamentais. Um deles foi a elaboração da política local para migrantes do município de São Paulo, que foi desenvolvida na gestão de Fernando Haddad na prefeitura de São Paulo. Nós participamos ativamente da elaboração da política local. Criamos um novo projeto de extensão que se chama São Paulo Cosmópolis. Cosmópolis é o nome de uma coletânea de textos do poeta Guilherme de Almeida. Não sei se vocês tomaram contato com tanto esse poeta como com esses textos que descreviam bairros da cidade de São Paulo que eram considerados bairros estrangeiros, eram chamados de bairros estrangeiros. Esses textos datam do início do século XX. Nós nos inspiramos de um poema especificamente do Guilherme de Almeida que se chama Cosmópolis, que se refere a São Paulo como resumo do mundo, como uma cidade em que estão representadas as mais diferentes culturas e estão presentes povos de diferentes extremos da superfície terrestre. Por meio desse projeto, nós, então, atuamos juntamente com a prefeitura municipal no sentido de conceber e implementar uma política local para migrantes que é uma referência internacional hoje e que se mantém, apesar da alternância do poder, porque foi convertida em uma lei municipal. A política local para migrantes de São Paulo é uma lei municipal. Essa foi uma contribuição importante que nós demos no sentido de institucionalizar essa política para que ela não estivesse ao sabor das preferências de diferentes gestões. Um outro momento muito importante da atuação do IRI nesse tema foi a comissão de especialistas que redigiu o anteprojeto de lei de imigrações, que mais adiante veio a se converter na nova lei de imigrações. Eu vou falar especificamente sobre isso mais adiante. Esse anteprojeto, ele influenciou muitos trechos da lei que está em vigor e participaram dessa comissão criada pelo Ministério da Justiça em 2013. O professor Pedro Dallari, que está aqui. A professora Rossana Reis, que também é uma professora do Instituto de Relações Internacionais, atualmente licenciada, que eu espero que retorne em breve, que vocês tenham a oportunidade de conhecer e de conviver com ela. É uma referência fundamental no tema das migrações internacionais. E eu também participei dessa comissão. Então, o nosso envolvimento com o tema das migrações internacionais e do refúgio é evidente. O professor Guilherme de Almeida, que também liciona aqui no Instituto de Relações Internacionais, tem um trabalho importante em relação ao tema do refúgio. Em outras palavras, vocês chegaram a uma casa que é considerada uma referência nesse tema. Então, vocês têm uma responsabilidade importante. Quando vocês forem perguntados sobre esse tema, vocês não estão vindo de qualquer lugar. Aqui, particularmente, vocês podem encontrar um resumo desse trabalho num livro que foi editado durante a gestão do professor Pedro Dallari. Vocês encontram em livre acesso no site do IRI. O livro trata de as condições de acesso dos migrantes internacionais e refugiados em São Paulo aos serviços públicos, faz um diagnóstico das principais questões relativas à presença dos migrantes internacionais e dos refugiados na cidade de São Paulo. Então, a minha escolha de tema é também uma provocação a vocês para que esse tema continue vivo no nosso Instituto, para que vocês tomem conhecimento de tudo que o IRI já fez em relação a essa temática. Mas eu quis fazer uma pergunta provocadora no título dessa aula inaugural, que é saber qual é a posição do Brasil hoje sobre migrações internacionais e refúgio. Vocês que se interessam por questões internacionais a ponto de optarem por cursar o bacharelado em Relações Internacionais da Universidade de São Paulo, devem estar acompanhando com grande atenção à evolução da política externa brasileira. Não me refiro à expressão evolução num sentido positivo. Me refiro ao desenrolar dos acontecimentos relativos à posição brasileira sobre migrações internacionais e refúgio. Vocês são provocados a tomar uma posição em relação a essa questão da migração e do refúgio, quando alguém questiona você sobre essa posição, vocês são obrigados a levar em conta o que o novo governo brasileiro tem dito sobre migrações internacionais e refúgio. E nós temos aqui uma novidade, uma novidade importante, que se expressa principalmente pela retirada do Brasil do Pacto Global sobre Migrações. Isso, com certeza, não é uma notícia nova para vocês. Eu imagino que, pelo interesse que vocês têm por questões internacionais, essa questão deve ter chamado a atenção de vocês. Eu diria que o posicionamento brasileiro em relação ao pacto, ele é menos, muito menos, infinitamente menos importante do que ele parece, salvo como sinalização do que pode estar por vir. E é isso que eu tentarei, nessa aula inaugural, rapidamente explicar para vocês. Qual é, de fato, a posição do Estado brasileiro sobre migrações internacionais e refúgio hoje? Eu queria tratar desse tema em três partes muito breves. Eu não tenho intenção de falar mais do que meia hora, porque eu gostaria muito de responder as perguntas de vocês, de ouvi-los, para que eu tenha ideia do que, de fato, interessa para vocês nesse tema. É óbvio que falar sobre a posição brasileira em relação a refúgio e migrações internacionais poderia suscitar diversas abordagens, inclusive a abordagem histórica. Vocês têm dois excepcionais professores de história aqui presentes. Eu não ousaria tentar, num tempo tão curto, falar sobre a história desse tema no Brasil. Mas eu queria, pelo menos, trazer para vocês, num primeiro momento, algumas ideias sobre o que foi a posição brasileira ao longo da história, sobre migração e refúgio. Flash, muito rapidamente. Depois, num segundo momento, eu gostaria de responder diretamente à questão de saber se a retirada do Brasil do Pacto Global sobre Migrações é compatível ou não com a atual posição do Estado brasileiro sobre migrações internacionais. Vejam que eu estabeleço aqui uma diferença entre governo e Estado. Qual é a legislação vigente no Estado brasileiro? Esse gesto de retirada do pacto seria compatível com aquilo que é a posição do ordenamento jurídico brasileiro sobre migrações internacionais e refúgio? E, num terceiro momento, se a gente tiver tempo, eu gostaria de pensar com vocês o que significa essa agenda política, e essa agenda particularmente de política externa, de retirada de um pacto, como é o Pacto Global sobre as Migrações. E a minha leitura dessa agenda, que me parece, já adianto para vocês, uma agenda absolutamente artificial no contexto da política brasileira, me parece que nós podemos associar a emergência dessa agenda no âmbito da política externa com uma forma de proceder que é típica das extremas direitas que atuam no mundo hoje. Vamos ver se a gente consegue fazer essas três coisas em meia hora. Se não, de qualquer maneira, se eu não conseguir fazer, eu já deixo a vocês um convite para me fazerem essa pergunta em relação aos últimos pontos. Gostaria de começar, então, por uma remissão histórica. É absolutamente falsa a ideia de que o Brasil é um país em que existe, sempre existiu, uma abertura absoluta à imigração. É falsa a ideia de que aqui os migrantes de todos os lugares sempre foram bem tratados. É falsa a ideia de que o Brasil é aquele país em que todos os que têm vontade de trabalhar puderam se instalar, ganhar sua vida e de que o Brasil se reconhece como um país de imigração no sentido pleno do termo. Isso pode ser presente em algumas manifestações culturais, em determinados discursos políticos, mas a análise da legislação brasileira sobre imigração é implacável, absolutamente implacável. Nós podemos lembrar de um discurso que Getúlio Vargas fez em 1930, quando ainda era candidato à presidência da República, em que ele vai dizer claramente, até hoje, as migrações internacionais foram pautadas por interesses econômicos do Brasil. Chega! Agora é o momento de nós pautarmos as migrações internacionais pelos nossos interesses étnicos. esse momento que é o momento do Estado Novo, mas que já começa no final da República Velha, é um momento de intensa difusão dos ideais eugênicos ou eugenistas no nosso país, que vem especialmente de autores norte-americanos, que vão influenciar figuras muito importantes do Estado Novo, particularmente Francisco Campos, que foi ministro da Justiça do governo Vargas, e que entre 1941 e 1945 conseguiu transferir para o Ministério da Justiça a competência de conceder vistos para estrangeiros. Não sei se vocês entendem o que significa essa transferência de competência. Hoje vocês sabem que são as repartições consulares brasileiras que concedem vistos aos estrangeiros, que são solicitadas nas nossas repartições consulares no exterior. Essa é uma competência que hoje vocês consideram típica ou tradicional do Ministério das Relações Exteriores. Mas nesse momento histórico, nos anos 40, Francisco Campos, que é uma figura fundamental do pensamento conservador brasileiro, não falta referência na historiografia que demonstre as suas vinculações com o fascismo, inclusive, e com o pensamento de matiz mais conservador que se possa fazer notar nesse período. Portanto, uma figura de enorme influência no pensamento político dos grupos conservadores brasileiros, mas também incumbido de funções administrativas da maior importância, particularmente nos anos 40, essa figura consegue trazer para o Ministério da Justiça e, particularmente, para uma figura, um burocrata chamado Hernani Reis, o condão de definir quem são os estrangeiros que podem se converter em imigrantes desejáveis ou indesejáveis para o Brasil. Existe um famoso parecer de Francisco Campos como ministro da Justiça já, que fundamenta a aprovação do decreto que transfere essa competência para o Ministério da Justiça de escolher os estrangeiros que podem ou que não podem entrar no Brasil. Ao fundamentar esse decreto, o Francisco Campos cita autores eugenistas norte-americanos e transmite claramente essa ideia de que nós precisamos melhorar o brasileiro, nós precisamos melhorar geneticamente o brasileiro. Nós já tivemos, para usar uma expressão comum nos Estados Unidos no debate sobre o eugenismo, existe uma famosa expressão que é já tivemos três gerações de imbecis, chega. Então, nós precisamos de novas gerações que, por meio da purificação étnica e, particularmente, do branqueamento da população, possam chegar a um perfil do brasileiro que seja o perfil desejável. E a política migratória desse período é vista dessa forma. É claro que, dentro do território brasileiro, para Francisco Campos, que vai ser bastante afeito à ideia de que o ideal de homem, o ideal de ser humano é o ideal anglo-saxônico, é claro que ele vai ser confrontado a uma necessidade de adaptação dentro do nosso território. Então, se fala de tropicalização do eugenismo nesse período. Claro que a importação da eugenia vai conhecer nuances nesse pensamento, mas isso não quer dizer que não exista uma referência direta, tanto nos textos do Francisco Campos, como nos despachos dos processos de solicitação de visto no Brasil, uma referência absolutamente direta a quem não era desejado no Brasil. Aqui nós falamos claramente de migrantes negros, de migrantes judeus, de migrantes asiáticos e mesmo de migrantes europeus que tivessem vínculo político, por exemplo, os anarquistas, por exemplo, os comunistas. Então, nesse momento, nós teremos um conjunto de normas, eu não quero dizer com isso que, antes do Estado Novo, a legislação brasileira era favorável aos migrantes, o que eu não tenho é tempo de explicar em que condições esses migrantes que construíram, que nos ajudaram a construir o Brasil, que são responsáveis por uma parte importante do povoamento do nosso território, a que condições eles foram submetidos. Então, já não era uma conjuntura que nós pudéssemos definir como favorável aos direitos desses migrantes, mas eu foco no Estado Novo pela transparência, pelo quanto é cristalina na intenção de um branqueamento da população. Há uma, uma, também uma ideia de que, para Hernani Reis, o migrante desejado, o migrante ideal para o Brasil era o cidadão sueco, não me perguntem por quê, mas os suecos seriam ideais. Deixa eu mostrar para vocês um livro do Fábio Kofman, que se chama Imigrante Ideal, em que vocês têm o estudo de 2 mil processos que tramitaram entre 1941 e 1945 no Ministério da Justiça, em que nós vamos encontrando elementos que são importantes para entendermos quem era o migrante desejado no Brasil. Vocês vão encontrar uma afirmação claríssima de rechaço aos refugiados, de rechaço aos refugiados da Segunda Guerra Mundial em particular, e a clareza de que esse migrante ideal é o migrante branco, apolítico, de preferência católico. E, em relação à presença negra no Brasil, vocês vão encontrar textos que explicitamente dizem que a pele negra não é mais um problema no Brasil porque está em curso a miscigenação. Então, a pele negra e o sangue negro vão se dissolver. Vão se dissolver e vão deixar de existir como problema. Essa posição sobre o branqueamento da população está longe de ser uma ideia que fica presa no Estado Novo. É uma ideia que revive e que explica algumas posições que são tomadas principalmente em relação à migração haitiana e à migração africana mais recente no Brasil. quando o governo de Vargas recusa a entrada de imigrantes africanos é como se ele dissesse todo esse trabalho para branquear a população e vocês querem trazer negros de novo para cá. Eu mostro para vocês uma, eu poderia mostrar diversas se vocês tiverem interesse nessa legislação. Existem muitos trabalhos jurídicos que coletam, organizam e analisam essas normas, mas eu queria mostrar para vocês um decreto. Anterior, portanto, a gestão que eu referi de Francisco Campos, já em 1938, os exemplos são enormes, se vocês pegarem a Constituição de 1934, a Constituição de 1934 cria cotas para a entrada de estrangeiros no Brasil que não podem vir em número superior a 2%, a depender de cada nacionalidade, daqueles cidadãos, daquela nacionalidade que ingressaram nos últimos 50 anos no país. E existe ainda um teto de 3 mil migrantes por nacionalidade na Constituição de 1934. Eu queria mostrar para vocês muito rapidamente o decreto lei 406 de 1938, que em seu artigo primeiro diz não será permitida a entrada de estrangeiro de um ou outro sexo, aleijados ou mutilados, inválidos, cegos, surdos-mudos, segundo, indigentes, vagabundos, ciganos e congêneres. Terceiro, que apresentem afecção nervosa ou mental de qualquer natureza, verificada na forma do regulamento, alcoolistas ou toxicômanos. doentes de moléstias infectocontagiosas. Aí nós seguimos aos que apresentam lesão orgânica com insuficiência funcional, menores de 18 anos e maiores de 60 que viajarem sós, que não provem o exercício de profissão lista ou a posse de bens suficientes para se manterem, de conduta manifestamente nociva à ordem pública, à segurança nacional ou à estrutura das instituições. Já anteriormente expulsos do país, condenados em outro país que se entreguem à prostituição ou explorem ou que tenham costumes manifestamente imorais. Então vocês veem já no primeiro artigo desse decreto, todos os outros têm esse mesmo teor, vocês têm a definição clara de que o Brasil em diversos períodos históricos quis escolher quem aqui entraria, mas escolher não a partir de critérios que pudessem ser critérios objetivos em relação à possibilidade de contribuição de um ser humano para o desenvolvimento social, político e econômico do país, mas a partir de um ideal do que seria o brasileiro e um ideal do migrante que poderia contribuir para essa purificação genética que resultaria numa melhora do perfil do brasileiro e se vocês tiverem estômago suficiente para analisar os discursos das principais figuras do atual governo federal sobre migrações internacionais e refúgio, é impressionante o paralelismo que vocês vão encontrar na estrutura argumentativa a um discurso do presidente Jair Bolsonaro no Congresso Nacional do dia 12 de dezembro em que ele afirma o povo brasileiro é maravilhoso, é manso. Nós não podemos deixar aqui entrar qualquer tipo de gente ou este tipo de gente. E aí vocês vão ver uma ideia pouco precisa de quais seriam objetivamente essas características do brasileiro salvo o fato dele ser manso em que reside essa qualidade genética que teria feito de nós um povo maravilhoso, mas muito mais a estereotipia do outro. E aqui vocês vão encontrar uma correspondência plena não só do suporte e da justificativa a essa política migratória do Estado Novo, mas de diversos outros, outras políticas migratórias do passado ou contemporâneas mundo afora, que vão partir da atribuição ao estrangeiro de um conjunto de estereótipos. Rapidamente vocês vão ter, se vocês observarem agora o discurso do presidente Donald Trump que justifica essa parte do muro que ele pretende construir, que está causando essa crise tão intensa nos Estados Unidos que eu imagino que vocês estejam acompanhando também, vocês vão encontrar esses elementos recorrentes. Associar o migrante à criminalidade. O migrante seria um criminoso impotencial, ele seria um doente impotencial, ele seria um vagabundo impotencial, a mulher seria uma prostituta impotencial, e a imoralidade seria um atributo quase que inevitável dos estrangeiros indesejáveis. Então, essa construção do outro, ela vai aparecer em praticamente todas as justificativas de políticas migratórias restritivas. Com isso, eu nem vou ter tempo de entrar na legislação da ditadura militar sobre a migração. Primeiro que a gente tem um deslocamento semântico que acontece no final da República Velha, o Brasil até ali falava de imigrante, depois, no início do século XX, ele passa a usar a expressão estrangeiro, essa expressão fica na nossa legislação, tanto que a norma mais importante da ditadura militar se chama o Estatuto do Estrangeiro, vigente no Brasil até 2017, vejam que coisa extraordinária. Quando houve a redemocratização do país, nós usávamos muito a expressão entulho autoritário. O entulho autoritário para nós era a legislação que era herdada da ditadura militar. Esse foi, o Estatuto do Estrangeiro foi um dos últimos entulhos a ser removido. Eu vou tentar entender com vocês por que nós tardamos tanto a remover esse entulho. Mas eu só posso garantir para vocês que a legislação da ditadura militar aí com um outro corpo ideológico de sustentação baseado na ideologia da segurança nacional vai, na prática, deixar a total discricionalidade do Estado à entrada, à permanência e à expulsão de um cidadão estrangeiro no seu território e vai utilizar essa expressão estrangeira a ponto do Brasil não ter política migratória durante o período do regime militar. feita essa digressão histórica que acaba sendo maior do que eu gostaria porque há uma enorme riqueza de detalhes a que eu renuncio com pesar. Eu quero tentar rapidamente definir o segundo ponto com vocês. Qual é a posição do Estado brasileiro hoje sobre migração internacional e refúgio? Se é verdade que o Estatuto do Estrangeiro só foi revogado em 2017, também é preciso reconhecer que nos anos 90 o Brasil fez um movimento muito importante em direção ao multilateralismo. Então, nós temos, a partir do retorno à democracia, nós temos a subscrição de acordos internacionais muito importantes em relação à temática de direitos humanos. A partir da retomada do compromisso brasileiro com instrumentos internacionais protetivos de direitos humanos, nós temos não só a subscrição do Estatuto do Refugiado da Convenção de Genebra, a gente a refere de diversas formas, mas eu estou falando da Convenção de 1951, que é o ponto de partida do que nós chamamos de direito internacional dos refugiados ou direito internacional do refúgio. O Brasil subscreve essa convenção e mais do que isso, o Brasil adota uma legislação que é considerada uma das legislações mais protetivas de refugiados no mundo, que é a Lei 9.474 de julho de 1997. Nesse momento, nós estamos no governo de Fernando Henrique Cardoso e nós temos o compromisso não só a subscrição da Convenção Internacional, mas também uma lei nacional que reconhece os refugiados, que define o refugiado como aquele que tem um fundado temor de perseguição política por razões também étnicas, religiosas, aquela pessoa que tem o risco de morte ou de grave violação dos seus direitos se ela permanecer no seu território de origem e também a lei brasileira prevê uma outra hipótese de reconhecimento de refúgio quando existe uma situação de grave e sistemática violação de direitos humanos no país de origem, o que permitiria um reconhecimento de refúgio em bloco quando essa situação é aferida, é constatada num determinado país. Então, o Brasil já nos anos 90 assume um compromisso, não só um compromisso internacional importante, mas ele também cria uma legislação nacional em relação aos refugiados. Quem são os refugiados? Então, se nós tivéssemos que dar uma definição didática e bem simplista, eu diria que o refugiado é aquele que não pode ficar e o migrante é aquele que quer sair. Vocês entendem a diferença? O estatuto do refugiado, a Convenção de Genebra de 51, ela surge justamente para lidar com a situação das mais de 50 milhões de pessoas que tiveram, foram submetidas a deslocamento forçado durante a Segunda Guerra Mundial e o primeiro texto da Convenção visa particularmente fatos ocorridos na Europa. Depois, mais adiante, por meio de um protocolo nos anos 60, essa definição de refúgio é estendida a qualquer base territorial, a pessoas que se veem em outros processos que causam o deslocamento forçado. Eu queria marcar com vocês essa diferença. Existem muitos autores com os quais nós trabalhamos que vão dizer que cada vez é mais tênue a diferença entre refúgio e migração. Eu concordo integralmente com essa ideia, mas para que a gente possa seguir adiante na nossa conversa, eu preciso que vocês tenham bem claro o que é refúgio e o que é migração para a legislação brasileira hoje. Então, o Brasil é um país que assumiu com a Organização das Nações Unidas compromissos, particularmente com o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, o Acnur, compromisso em relação aos direitos refugiados. Refúgio se reconhece. Existe o CONARE, que é o órgão do Estado brasileiro para o qual as pessoas em situação de refúgio vão solicitar refúgio. E o CONARE deve, então, reconhecer se essa pessoa está em uma situação de refúgio ou não. O Brasil tem hoje em seu território cerca de 10 mil refugiados, apenas. A nossa população é de mais de 200 milhões de pessoas. Nós temos cerca de 10 mil refugiados hoje, mas nós temos milhares de solicitantes de refúgio, pessoas que pediram refúgio, mas ainda não tiveram o seu pedido acolhido. A partir do momento que eu reconheço alguém como refugiado, eu, como Estado, devo proteção a ele. Então, vocês precisam saber, em primeiro lugar, que por uma legislação dos anos 90, o Brasil é um subscritor e é um país partidário do direito internacional dos refugiados que têm obrigações legais nacionais e internacionais nessa matéria. O que ficou descoberto por muito tempo foi uma legislação de imigração. E aí, nós temos uma evolução recente da posição brasileira. Vocês podem ouvir comentaristas desse período, do período do retorno à democracia, em relação ao período do regime militar, a análise é simples, os estrangeiros não tinham direitos, o Estatuto do Estrangeiro visava simplesmente permitir ao Estado fazer o que bem entendesse com o estrangeiro, dentro daquelas regras, muitas delas chocantes, por exemplo, o migrante, nessa norma chamada de estrangeiro, não poderia participar de desfiles na rua, não poderia ter atividade editorial, não poderia ter atividade política, vocês vão encontrar restrições significativas, não só a ausência de direitos, mas restrições significativas à vida do estrangeiro no nosso país, mas quando vocês têm o retorno à democracia, persiste um problema que talvez seja o mais importante desse Estatuto do Estrangeiro. O Estatuto do Estrangeiro da ditadura dizia o seguinte, não é possível regularizar a situação migratória de quem entrou aqui ilicitamente. Então, havia uma proibição, se vocês entrassem sem visto aqui, isso é considerado situação migratória irregular, era proibido regularizar a situação de vocês. Essa norma perdurou até 2017, então, qual era a solução que o Estado brasileiro encontrava de tempos em tempos para resolver esse problema? leis de anistia. Todos os governos democráticos do Brasil adotaram leis de anistia. A mais conhecida é a de 2009, assinada por Luiz Inácio Lula da Silva. Muita gente pensa que a ideia da lei de anistia é do Lula, mas todos, Fernando Henrique, Itamar, todos tiveram que fazer leis de anistia. Quando vocês falam em anistia, vocês pensam em crime, não é? Isso contribui mais ainda para identificar o migrante com um criminoso. Mas anistia em que sentido? Regularizar a entrada daquele que entrou sem o visto e se encontra em situação irregular. A nova lei de migração, a lei 13.445 de 17, essa da qual a gente participou ativamente aqui no Instituto, das mais diversas formas que você puder imaginar, fazendo oficinas com migrantes, trabalhando com organizações não governamentais, trabalhando com poder público, trabalhamos muito com o Ministério da Justiça naquele período, organizando contribuindo para a elaboração dessa lei, a nova lei, então, suprime essa proibição, facilita as condições de regularização migratória e cria um rol de direitos para os migrantes no Brasil. Então, em 2017, a gente tem um avanço histórico em relação ao tema das migrações internacionais no Brasil. A lei não saiu exatamente como a gente queria, a lei pode ser criticada, a sua regulamentação pode ser criticada, mas não há nenhuma dúvida de que ela é uma inovação muito importante em matéria de direitos dos migrantes, para dar um exemplo para vocês, o direito à educação, o direito à matrícula nas escolas, o acesso à saúde, que já era garantido pelo Sistema Único de Saúde, mas existiam ambiguidades, existia dificuldade de implementação dessa universalidade, de acordo com a legislação vigente no Brasil, há o reconhecimento dos direitos dos migrantes e a obrigação do Brasil de ter uma política migratória, uma política migratória que envolva inclusive a... eu vi uma notícia ruim aqui, que me foi dada pelo Felipe de que o meu tempo acabou e me perdi no que eu estava dizendo, mas volto lá. a nossa lei vigente prevê inclusive a obrigatoriedade da existência de uma política migratória, que é algo que nos faltou durante o início da retomada democrática. Então, nesse sentido, a saída do Brasil do pacto global seria compatível com a posição brasileira ou não? Em sentido estrito, a questão nem caberia, pelo seguinte, esse pacto global sobre as migrações que foi aprovado no âmbito das Nações Unidas não é um instrumento jurídico coercitivo, ele não contém obrigações para o Brasil, ele é um instrumento programático. Vocês leram alguma coisa sobre esse pacto? Essencialmente, ele instaura a cooperação internacional em matéria de migração, por incrível que pareça, isso não tinha sido feito antes. Não tinha sido feito antes porque esse é um tema muito difícil no mundo hoje. Ele passou a ser um tema eleitoral de primeiro plano nos países desenvolvidos. Isso dificulta muito um debate racional sobre as migrações internacionais. Então, quando nós pensamos qual é a compatibilidade desse pacto com a posição brasileira, se a posição brasileira é pró-política migratória, que exista uma política migratória protetiva dos direitos dos migrantes, obviamente, não parece compatível que a gente se retire do pacto global para a migração. Mas, independentemente da nossa participação no pacto, a legislação brasileira continua vigindo e continua sendo protetiva. Com isso, eu digo para vocês duas coisas. A primeira delas é qual é o sentido de não subscrever o pacto, então, se a nossa legislação continua vigente. A resposta do ministro das Relações Exteriores do Brasil, a razão para a retirada do pacto, é de que o tema da migração não deve ser tratado como uma questão global. É um pouco estranho que a migração internacional não seja tratada como uma questão global. Mas, o mais importante é a segunda parte do enunciado. A questão migratória, os Estados precisam tomar posição sobre a questão migratória de acordo com a realidade e com a soberania de cada país. O que diz o pacto? Então, supostamente, segundo o nosso chanceler, a gente teria que se retirar dessa iniciativa de cooperação internacional, já disse para vocês que não são normas obrigatórias, a gente se retiraria porque nós queremos tratar a questão de acordo com a nossa realidade e com a nossa soberania. Mas o que está escrito no pacto? No pacto está escrito o seguinte, o pacto reafirma o direito soberano dos Estados para definir a sua estratégia nacional de migração e a prerrogativa para gerir a migração na sua jurisdição em conformidade com o direito internacional. Então, nós estamos nos retirando do pacto porque ele diz aquilo que nós usamos como justificativa para sair do pacto. o que revelaria uma certa confusão não fosse o fato de que essa confusão é proposital. E esse é o segundo elemento que nós podemos tirar dessa posição brasileira de retirada do pacto global. Porque o próximo alvo é a legislação brasileira. Vocês me entendem? Então, se vocês tiverem estômago para ler os discursos do presidente da república, do ministro das relações exteriores de outras figuras do governo, vocês vão constatar um ataque constante à lei de imigração. Essa lei da qual nós participamos, essa lei que nós festejamos tanto e da qual nós falamos tanto aqui no IRI nos últimos anos. Eu estou procurando aqui mais uma expressão lapidar do presidente da república que diz no mesmo discurso que eu citei do dia 12 de dezembro no Congresso Nacional, ele diz o seguinte, se essa lei continuar em vigor, qualquer um pode entrar no Brasil e chega com mais direitos do que nós. O que é mentira, evidentemente, a lei de imigração não concede ao migrante mais direitos do que o cidadão nacional, inclusive, existem direitos que não são da alçada da legislação federal e sim da Constituição, por exemplo, os migrantes não podem votar no Brasil. Essa é uma restrição constitucional que, no nível de lei, nós não podemos modificar. Então, a lei não traz mais direitos para os migrantes do que para os brasileiros. Portanto, se nós formos olhar no sentido juridicamente, tecnicamente estrito, seria absolutamente irrelevante essa retirada do Pacto Global das Migrações. Já, do ponto de vista político, se trata de uma perda muito importante para o Brasil. Vocês que são futuros internacionalistas, imaginam o quanto perde um país que não toma assento numa mesa de negociação que discute as questões de imigrações internacionais. A gente perde um espaço de influência, a gente perde um espaço, inclusive, de dizer qual é a nossa realidade, qual é a nossa opinião sobre a gestão desse tema. Claro que há um prejuízo político. Do ponto de vista técnico, nós não teríamos alteração em relação ao que é hoje a legislação migratória. mas me parece que aqui nós temos o prenúncio de uma possível modificação. Embora o meu tempo tenha se expirado, eu só quero dizer uma frase sobre o que seria a minha terceira ideia, por que essa questão é pautada pelo governo federal hoje. Eu não sei se vocês acompanharam também pelas notícias internacionais que existe um movimento das extremas direitas no plano internacional contrário ao Pacto Global sobre Migração. E é um movimento que joga com mentiras sobre o pacto. Então, a primeira mentira crucial é que esse pacto retiraria dos Estados a competência para criar normas sobre migração, o que é, eu não tenho outra, não sou capaz de oferecer para vocês um eufemismo. Isso é realmente mentira. Simplesmente é mentira. Mas esse movimento, ele é relevante porque ele expressa uma característica constitutiva das extremas direitas. As extremas direitas operam a partir desse raciocínio nós, eles. Eu me refiro à extrema direita no plural sempre porque nós temos muita diferença a depender dos grupos que nós estamos tratando. Nós temos também uma produção acadêmica recente abundante em diferentes países sobre como procedem esses grupos de extrema direita no mundo. Agora, em relação à migração internacional e refúgio, nós temos uma característica nova. Eu não diria que ela é uma novidade histórica num recuo muito grande de tempo, mas na contemporaneidade ela é uma novidade, sim. Durante muitos anos nós tivemos o que a gente chama, a sociologia francesa chama de xenofobia de governo. Xenofobia no sentido também trazendo um conceito da sociologia, xenofobia seria simplesmente o fato de tratar a presença de um migrante ou estrangeiro ou refugiado como crise, problema ou ameaça. Para vocês pode parecer evidente, vocês veem manchetes todos os dias crise migratória, crise migratória. Eu posso assegurar para vocês que essas questões poderiam ser apresentadas de outra forma, não como crises. Existem crises, mas a migração em si não é uma crise. E se vocês me perguntarem, eu posso responder por que depois com os dados mundiais sobre imigração internacional de refúgio que são bastante diferentes do que a gente possa imaginar. Não existe uma invasão de país nenhum, não existem hordas de imigrantes se deslocando. Sequer a presença de venezuelanos no Brasil justificaria a referência à crise. Isso eu vou ficar feliz se vocês me perguntarem porque realmente não dá tempo para falar sobre a questão dos venezuelanos agora. O que eu quero dizer é que vocês podem ter um discurso de diabolização de pessoas como Donald Trump ou como Jair Bolsonaro são de fato figuras lamentáveis. Mas, se vocês observarem quem construiu o muro que já está construído na fronteira entre os Estados Unidos e o México, vocês vão rapidamente constatar que grande parte desse muro foi construído em gestões democratas de Clinton, inclusive de Barack Obama. Barack Obama foi o presidente que mais expulsou migrantes do território norte-americano. Agora, nem no governo do Clinton, nem no governo do Obama, vocês viram um presidente da República dizendo que os mexicanos são estupradores. Como disse, tweetou o Donald Trump. Então, xenofobia de governo, a gente define como uma posição do Estado quase sempre fundada num discurso tecnocrático que apresenta a migração como um problema ou como uma ameaça, mas sem desqualificar os migrantes, sem um ataque ideológico, um ataque, inclusive, eugenista à figura dos estrangeiros. E existe o que a gente chama de xenofobia contestatária. Xenofobia contestatária é essa, por exemplo, do Bolsonaro. Ninguém quer botar certo tipo de gente dentro de casa. E logo a seguir vêm os mesmos estereótipos. O estrangeiro aumenta a criminalidade, o estrangeiro traz doenças, o estrangeiro é uma ameaça, o estrangeiro quer roubar os nossos empregos. Logo a seguir vem essa série de atributos que são colados ou que se tenta colar à figura do estrangeiro. Então, o que nós estamos vivendo na contemporaneidade? A ascensão ao poder da xenofobia contestatária. Não só existem atos de governo que são restritivos, que são limitativos em matéria de ingresso e permanência no país, mas existe claramente um discurso de ódio, um discurso hostil a determinados grupos de estrangeiros. Embora a figura do migrante desejável nunca tenha nos abandonado. Se vocês têm uma determinada condição financeira, se vocês são brancos, e se vocês demonstram uma adesão ao discurso político dominante do momento, é pouco provável que vocês encontrem dificuldades, embora, embora, existam queixas do setor produtivo, no sentido de que a regularização migratória sempre foi penosa, longa e custosa no Brasil, inclusive para trazer quadros qualificados para o Brasil. Com esse sobrevoo muito rápido, eu espero ter transmitido para vocês essa ideia central. Não é monopólio da extrema direita, uma posição restritiva às migrações. Nós demoramos muito para fazer o nosso dever de casa como democracia, convivemos durante muito tempo com o Estatuto do Estrangeiro no Brasil. Creio que corremos o risco de pagar um preço muito elevado por isso, mas hoje, hoje a legislação brasileira, ela se opõe, ela não dá amparo ao discurso xenófobo contestatário que tem graçado no nosso país. Agora, vai depender muito desse embate, dessa correlação de forças que nós estamos vivendo hoje, o que vai acontecer com a tomada de posição do Brasil em relação a essa questão. E esse é um processo que vocês vão acompanhar de uma forma direta. Essas questões estão sendo discutidas e vão se decidir nas próximas semanas, nos próximos meses, nos próximos anos. E eu espero que vocês continuem essa tradição que tem os estudantes de relações internacionais da USP de não só acompanharem esse tema, mas atuarem diretamente nesse tema e defenderem esse acervo humanista que nós temos aqui e que implica um questionamento constante, inclusive das informações que vocês recebem sobre migrações e refúgio. Eu acho que eu fico por aqui para a gente ter tempo de dialogar. Muito obrigada. desculpa, eu só sei o que você pediu para te avisar com 30 minutos. Claro, claro, claro. Deise, muitíssimo obrigado. Eu acho que eu não preciso dizer o quão brilhante, extraordinária foi a sua contribuição, mas queria agora abrir para as questões do público. E eu proponho que a gente faça uma rodada de questões, recolhendo três questões em cada rodada, se possível. E eu pediria para que as pessoas que forem fazer as perguntas dizem o seu nome e falem no microfone porque nós estamos gravando essa aula inaugural. Quem gostaria de perguntar? Para a professora Deise. Muito bem. Você me ajuda? Bom, boa tarde. Meu nome é Luca. Eu gostaria de aproveitar para, já que a senhora comentou anteriormente, para debater, para ouvir a senhora sobre a questão da Venezuela, que é uma questão muito atual, muito importante, especialmente nesse momento de mudança de política, de governo. Então, se a senhora puder conversar com a gente sobre isso, seria. Obrigado. Mais uma questão? Ótimo. Então, já temos uma aqui e uma lá no fundo dessa rodada. Está bom? Boa tarde. Meu nome é Camila. Eu gostaria de saber se o fato da saída do Brasil no pacto de migração é uma tentativa também, além de uma ofensa à legislação atual brasileira. a questão dos migrantes, uma tentativa de alinhar a política externa brasileira à americana, que tem sido feita durante esse início de governo, que a gente pôde ver até agora. Muito obrigado. E, Ali, fica para a próxima rodada, por favor. e agradeço pelo fato de vocês estarem fazendo questões pontuais, objetivas, para que a gente possa aproveitar ao máximo aqui do debate. Boa tarde. Meu nome é Fábio. A gente viu que o governo Trump recentemente declarou estado de emergência para usar os recursos do fundo de emergência para construir o muro. Eles têm uma oposição do legislativo e parece que a questão vai acabar se resolvendo pelo judiciário. Eu gostaria de saber se no Brasil, caso o Executivo resolva se contrapor às leis que são bastante progressistas, se a questão provavelmente também vai cair para o Supremo Tribunal decidir. Obrigada, Fábio. A gente responde? Ela responde. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer a presença da professora Adriana Schor, presidente da comissão de pós-graduação do IRI e agradecer as perguntas que vocês fizeram. E acho que eu vou começar pela pergunta do Fábio, identificando nesse anunciado uma expressão que é importante a gente esclarecer. A nossa legislação, eu não diria que a nossa legislação é bastante progressista em relação às migrações internacionais. A gente gostaria de ter conseguido elaborar uma lei bastante progressista. Mas, na verdade, a lei de imigração que nós temos, essa que entrou em vigor em novembro de 2017, simplesmente reconhece um rol de direitos para os migrantes. E por que eu quero esclarecer isso, Fábio? Porque um elemento importante do debate político é dizer, o que, obviamente, se trata de mais uma mentira, que essa nova lei de imigração deixou qualquer um entrar no Brasil e que essas pessoas que entram no Brasil teriam mais direitos que nós, inclusive. Então, a nova lei de imigração só garante que as pessoas tenham respeitado os seus direitos fundamentais de uma forma similar aos direitos dos brasileiros, mas, como eu já expliquei para vocês, é impossível, sem a mudança da Constituição, que os migrantes tenham direitos iguais aos brasileiros. Existe uma diferença importante, principalmente em relação aos direitos políticos. Mas, simplesmente, o que a nova lei faz é tratar a questão migratória a partir de uma ordem constitucional democrática com respeito aos direitos fundamentais. Então, eu não diria que a nossa legislação é tão progressista assim. Claro que é comparada ao Estatuto do Estrangeiro da Ditadura Militar, claro que é, mas nunca acreditem na ideia de que entra no Brasil quem quer. E mais uma ideia que é recorrente no debate sobre migrações é a seguinte, que os estrangeiros ou os migrantes não estariam sujeitos à legislação penal brasileira. Então, no debate há um amálgama imediato no discurso das forças conservadoras que vão nos dar a impressão de que o migrante entra aqui e ele pode praticar crime. Primeiro que é um aumento da criminalidade, segundo que ele pode fazer o que quiser. O migrante é sujeito à legislação penal como qualquer um de nós. Então, se o migrante pratica um crime, é o direito penal comum ao qual ele vai se sujeitar. ele não tem absolutamente nenhum privilégio, nenhum benefício. Ao contrário, a experiência que nós temos acompanhando migrantes encarcerados é de que, sem sombra de dúvida, as condições de encarceramento, de cumprimento de pena são sempre muito mais penosas porque essas pessoas estão longe das suas famílias. Então, não há nenhum privilégio na nossa realização em relação à prática de crimes. O estrangeiro, o migrante, se sujeita à legislação penal em vigor. Então, dizer que a atual lei de imigração facilita a prática de crimes para os estrangeiros é um absurdo, mas é algo, infelizmente, que aparece com frequência no debate. Em relação a chegar no judiciário ou não chegar no judiciário à questão da migração no Brasil, nós já tivemos uma experiência de chegada no judiciário dessa questão quando a governadora Sueli Campos, que foi governadora do estado de Rondônia até meados de dezembro do ano passado, quando ocorreu a intervenção federal, vocês sabem que Rorama sofreu uma intervenção federal até 31 de dezembro de 2018, a governadora Sueli Campos propôs uma ação junto ao Supremo Tribunal Federal pedindo o fechamento das fronteiras entre o Brasil e a Venezuela, questionando a interpretação e a aplicação da legislação brasileira sobre migrações. E a resposta do STF foi bastante firme no sentido que seria ilícita, incompatível com a Constituição Federal o fechamento da fronteira entre o Brasil e a Venezuela. Numa decisão da ministra, um voto da ministra Rosa Weber que é um voto bastante interessante, vale a leitura. Mas de qualquer maneira, não me parece que a posição do governo federal seja de forma a nos levar a um contencioso no Supremo Tribunal Federal em relação à aplicação da lei de imigração e sim de uma mudança da lei de imigração. O discurso do presidente é que a lei de imigração passou batida. Por que o presidente Jair Bolsonaro diz isso? Porque quando a gente adota a nova lei de imigração que de resto foi aprovada por unanimidade no Senado Federal, algo que é raríssimo, principalmente naquele momento político que a gente estava vivendo, nós estamos numa crise política e econômica profunda. Então, de fato, a lei de imigração não foi um tema de primeiro plano da agenda política brasileira. E nem deveria ser, não é? O Brasil, vocês acham que o Brasil é um país que tem particulares, singulares problemas em relação à migração internacional e refúgio? As estimativas mais exageradas da presença de imigrantes no Brasil vão chegar na casa dos 2 milhões de pessoas numa população de mais de 200 milhões de habitantes. Temos um número pequeno também de refugiados acolhidos no Brasil. O Brasil não é um destino preferencial de imigração de ninguém atualmente. Então, por que a migração deveria ocupar um primeiro plano no debate político nacional? Só porque alguém quer que ela ocupe esse lugar. Mas eu imagino que, com o predomínio de forças conservadoras no Congresso Nacional, o risco que nós corremos é de uma modificação da lei de imigração. E, se isso acontecer, eu vejo pouco que o judiciário possa fazer em relação a essa matéria, a não ser tratar demandas pontuais de imigrantes em relação aos seus direitos, tentando aplicar dispositivos da Constituição Federal. Mas eu imagino que esteja no nosso horizonte levar ao Supremo Tribunal Federal a essa questão. A menos que o governo descumpra de uma forma flagrante a lei vigente. Como eu já disse para vocês, é muito difícil afirmar, por exemplo, que a retirada do pacto é um descumprimento dessa lei, porque são duas esferas que não se comunicam. Esse pacto é apenas uma declaração de princípios e uma iniciativa de cooperação internacional. Em relação à pergunta da Camila, sem sombra de dúvida, existe uma vontade de demonstrar, não existe só submissão em relação à posição dos Estados Unidos, existe uma animada disposição de se mostrar servil em relação ao governo norte-americano. E os Estados Unidos são, não tenho nenhuma dúvida, se trata de um país extraordinário, mas a gente não precisava escolher copiar o que há de pior nos Estados Unidos. Então, haveria muita coisa que podia servir de inspiração para nós, mas não aquilo que eu classifiquei para vocês há pouco, de xenofobia contestatária, ou seja, atos de política migratória que são altamente restritivos, acompanhados de um discurso de ódio em relação a determinadas comunidades específicas. Vocês conhecem os alvos preferenciais do presidente Donald Trump, os muçulmanos, os negros, os latinos, e é ainda mais desafiador para a nossa compreensão pensar como latinos, como nós, nos prestamos a subscrever esse tipo de categoria, inclusive, aquilo que talvez no vocabulário de vocês, vocês chamassem de falta de noção, de que, diante dessas pessoas, nós somos, cucarachas, chicanos, o que vocês quiserem chamar. Mas existe um alinhamento que eu quero, o que eu tentei dizer para vocês, mas provavelmente eu tenha dito rápido demais, porque eu quis dizer muita coisa em pouco tempo, é um defeito antigo, o que eu quis dizer para vocês é que não é só o Trump que faz, isso é muito importante entender, não adianta a gente diabolizar o Donald Trump e sonhar com o seu impeachment, desejar ardorosamente que isso desapareça, da mesma forma que veio, mas a verdade é que veio lentamente, a gente é que custou a perceber, e infelizmente não é algo radicado nos Estados Unidos, mas existe hoje uma organização internacional das extremas direitas, o que é mais uma contradição, são contra o globalismo, mas se articulam no plano global, houve uma cúpula fantástica de extremas direitas em dezembro em Paris, organizada pela Marine Le Pen, com a presença do Steve Bannon, com a presença do presidente da Hungria e de outras figuras que poderiam tranquilamente nos lembrar um filme de terror dessa vasta cinematografia, mas houve e continua havendo uma articulação internacional forte das extremas direitas e vocês sabem que as tecnologias, as redes sociais, a internet de uma forma geral, ela é uma um turning point na atuação desses grupos políticos, porque por meio da internet, grupos que têm pouca representatividade interna, grupos que têm poucos seguidores, poucos recursos humanos, poucos recursos financeiros, encontram uma arena, encontram um espaço público desproporcional à sua real importância na política institucional. E com isso vão solapando a própria política institucional. Então, a gente tem uma... com o advento da internet, nós temos uma nova forma de fazer política para as extremas direitas e essa política na clivagem, como eu já expliquei para vocês, um elemento constitutivo das extremas direitas são essas... perdão, um elemento constitutivo das extremas direitas é a clivagem nós e eles, é claro que o tema da migração se presta perfeitamente a esse jogo. que essa importância para o conservadorismo da migração, claro que não é nova, eu adoro Stefan Zweig, não sei se vocês conhecem esse autor, ele, na biografia que ele escreveu de Erasmo de Roterdã, há um determinado momento que para elogiar Erasmo de Roterdã, ele diz que o ódio é muito mais mobilizador do que o amor ou a solidariedade. se vocês querem crescer como líderes políticos e vocês saírem semeando o amor e a paz, vocês terão pouco sucesso, sinto muito dizer isso para vocês, mas se vocês quiserem insuflar as massas rapidamente, vocês identificam o adversário, identificam o inimigo e mobilizam as pessoas por meio do ódio. Agora, é preciso mostrar que esse inimigo é diferente de vocês, então é claro que o estrangeiro, que o imigrante sempre se presta facilmente a essa construção do adversário. Mesmo que, e talvez eu devesse ter dito isso para vocês no início da minha fala, nós tenhamos hoje uma estimativa de 3 milhões de brasileiros vivendo no exterior, quando nós temos uma estimativa de cerca de 2 milhões de imigrantes vivendo no Brasil. Quer dizer, nós, nesse momento, somos mais emigração do que imigração, embora claramente a gente seja um país que tem essas duas vias. não dá para dizer que a gente seja um país só de imigração ou de emigração. Mas é muito curioso que um país que tem 3 milhões de nacionais seus vivendo no exterior dê lugar, dê espaço para o discurso xenófobo, seja qual for o seu matiz. Luca, em relação à Venezuela, também eu já falei demais para responder as outras perguntas, mas eu te agradeço muito por ter me perguntado sobre essa questão, porque curiosamente, em relação, não é curiosamente, vocês já vão ver porquê, mas é digno de nota que em relação aos venezuelanos, o governo Bolsonaro mantém a mesma posição do governo Temer. Por que isso acontece? Porque essa é uma situação embaraçosa para a esquerda e embaraçosa também para a direita. Eu falei para vocês na lei 9474 de 97, que é a lei do refúgio. Quando um governo, seja o governo do Temer ou seja o governo do Bolsonaro, diz que na Venezuela existe uma ditadura e que existe uma situação generalizada de violação sistemática de direitos humanos, o que os venezuelanos são? Refugiados, né? Até na aula inaugural vocês já viram, vocês nem fizeram direito internacional ainda com o professor Pedro, com o professor Xim, com o professor Arthur, vocês não fizeram ainda, mas vocês já entenderam. Agora, o curioso é que os venezuelanos não foram reconhecidos como refugiados. Diz a Polícia Federal que existem mais de 60 mil solicitações de refúgio. Aí eu quero dizer para vocês que em migração e refúgio existe uma ciranda dos números. É algo, faz parte do debate político a manipulação desses dados. Então vocês vão ver, se vocês fizerem uma pesquisa rápida no Google sobre o número de venezuelanos em Boa Vista, por exemplo. Vocês vão encontrar 12 mil num dia, 30 mil no outro, 40 mil no outro. Então, vocês vão sempre, aliás, não só para esse tema, para tudo na vida, daqui para frente, se é que vocês já não fazem isso, vocês vão checar as fontes de cada informação que vocês utilizarem, ver quem é que está dizendo, como é que foi a pesquisa, como é que chegou naquele dado. mas, enfim, segundo a Casa Civil, dados de dezembro, 190 mil venezuelanos teriam entrado no território brasileiro e metade já teria saído do território brasileiro, por uma razão muito elementar. O Brasil não é o destino preferencial dessa diáspora. Mais de 2 milhões de venezuelanos já teriam saído do país desde 2015, destino preferencial Estados Unidos, Espanha, Colômbia e países hispanofalantes aqui da América do Sul. Chile acolheu mais venezuelanos que o Brasil. Argentina acolheu mais venezuelanos que o Brasil. Peru acolheu mais venezuelanos que o Brasil e a Colômbia nem se fala, porque você sabe que a contiguidade tem, justifica, explica uma dinâmica migratória muito intensa ao longo da história entre Colômbia e Venezuela que a gente também não teria tempo de explorar. Então, a Venezuela é um problema entre aspas muito menor do que ele parece ser, mas que gera esse constrangimento. Pela legislação brasileira a gente teria que reconhecer os venezuelanos como refugiados. O problema é aquilo que eu falei para vocês, se eu reconheço como refugiado eu tenho um dever de proteção. Então, qual foi a estratégia do governo Temer? O governo Temer adotou uma medida provisória que depois se converteu em lei. É uma lei que é plenamente vigente no Brasil a lei 13.684 de junho de 2018 que trata esse fluxo de imigrantes venezuelanos como uma crise humanitária. Então, essa lei mesmo se auto intitula da seguinte forma, dispõe sobre medidas de assistência emergencial para acolhimento em pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, a solução encontrada pelo governo brasileiro já na gestão de Michel Temer foi são pessoas em situação de vulnerabilidade e nós vamos tomar medidas para atender esse fluxo migratório, mas não há, pelo menos até o momento, não há o reconhecimento como refugiados que comprometeria o governo de uma forma mais profunda com essas pessoas. Agora, quando nós pensamos numa cidade como Boa Vista que tem pouco mais de que 300 mil habitantes e que recebe num determinado momento um fluxo de milhares de venezuelanos, é claro que nós temos um problema pontual. Não há nenhuma dúvida de que aqui, aqui sim nós podemos falar de crise pontual, mas não é uma crise das migrações internacionais, é uma crise que tem uma explicação evidente, todos nós sabemos o que está acontecendo na Venezuela, se vocês não sabem, vocês precisam se informar rapidamente, de preferência com fontes confiáveis. minha posição pessoal não tem nenhuma ambigüidade, eu considero indefensável o atual governo da Venezuela, para mim é indefensável, não há como defender esse governo, é a minha posição como advogada e ativista de direitos humanos, respeito a existência de outras posições, mas tenho uma enorme dificuldade de compreendê-las. Para mim, essas pessoas, mas sigam, entendam por que eu estou dizendo isso, porque eu não vou fazer um debate político sobre se é conveniente ou não reconhecer as pessoas como refugiadas, porque se eu as reconheço como refugiadas, eu estaria me opondo ao governo do Maduro. Vocês me entendem? Com vida humana não se ter diversa. Não me interessa se fica chato para o Maduro que eu reconheça os venezuelanos como refugiados, me interessa que essas pessoas tenham os seus direitos protegidos. Isso é algo que é inerente à minha formação, que eu espero que rapidamente seja inerente à formação de vocês também, olhar para as pessoas. Então, tanto para a direita como para a esquerda, essa questão é incômoda e ela explica as idas e vindas, ela explica a forma pela qual evolui a percepção, a dificuldade que teve. Por exemplo, em um determinado momento vocês devem ter visto que a governadora Sueli Campos se reuniu com o Maduro. Então, uma governadora da direita brasileira vai à Venezuela, se reúne com o Maduro e negocia a repatriação de imigrantes venezuelandos. Uma reunião que transcorre em perfeita harmonia, o Maduro promete que vai melhorar o sistema de energia elétrica de Boa Vista que é alimentado pela Venezuela, a governadora promete oferecer ônibus para levar os venezuelanos de volta e ali onde deveria haver uma profunda divergência ideológica e política há um consenso em relação ao programa que o Nicolás Maduro e a Sueli Campos chamaram de volta à pátria. Então, aqui, tenham muito cuidado com a forma pela qual os meios de comunicação, os diferentes governos apresentam essa questão. vocês também precisam ter muito presente a diferença entre fluxos migratórios específicos que podem gerar situações de crise e o fenômeno das migrações internacionais e do refúgio que não tem por que se forem bem administrados, não tem por que ser nem problema nem ameaça, ao contrário, são a circulação de pessoas que só enriquece o desenvolvimento econômico, a cultura de cada país, ao contrário, nós temos uma profusão de estudos que mostram os efeitos positivos em diversas áreas dos processos migratórios. Agora, eles não podem ser confundidos com fluxos pontuais de migração que geram estresse e que são sempre multicausais. Bom, vocês perceberam que a professora Deys é extremamente atenciosa para responder cada uma das questões. Nós temos um problema de tempo, então a gente vai ter que fazer só essa última rodada de perguntas. Eu vou recolher quatro perguntas agora, peço para que seja realmente breve cada uma das questões. Eu tenho uma questão aqui que está desde o início, lá no fundo, que já havia levantado bastante tempo, eu vou escolher duas mulheres agora. Aqui e tem alguma outra mulher que gostaria de fazer a questão e ali. Por favor, Adriana, fique à vontade. Muito obrigada. meu nome é Zenaida, parabéns pela palestra, foi muito boa. Fazendo uma pergunta pontual, eu gostaria de saber se você acha que com toda a formação do discurso, de como está se dando a extrema-direita, no nível internacional existe um processo de tentativa de securitizar o tema da migração e qual seria o propósito disso também e como isso influiria também nas relações aqui no Polo Sul, falando da América do Sul. Obrigada. Meu nome é Maria Vitória e eu queria perguntar até que ponto valeria para o Estado e para uma população a xenofobia, porque em alguns casos, por exemplo, na França, que houveram, por exemplo, o jornal Charlie Edbe, eu acho, que atacou vários vezes imigrantes e basicamente mais ou menos por causa do islamismo e que hoje em dia causou retalhamento que foi o bombardeio e a crescente vinda de alguns islâmicos franceses para o Estado Islâmico. É o Morelli, ali, o Morelli. Não, vai ser rapidinho. É um comentário só para os nossos alunos não ficarem muito tristes. Eu sei que o Felipe falou que a Deise continua a nossa professora. Ela, de fato, de direito, continua a nossa professora da pós-graduação, está aqui orientando trabalhos, participando das nossas atividades e, para além disso, com outras atividades. Mas só para lembrar que ela está aqui conosco, continua conosco. A pergunta, o tom aqui da discussão foi muito sombrio, justo, mas, infelizmente, sombrio, mas com a sua experiência de conhecer a criação do debate de políticas públicas, a aplicação de políticas públicas, de acolhimento, de integração de refugiados, eu gostaria que você desse um exemplo de sucesso de política pública local que tratou essa comunidade e a integrou no Brasil, enfim, não só aqui em São Paulo, mas um exemplo que você pudesse dar para a gente também ter um citão um pouco otimista. Lá no fundo, lá no fundo. Boa tarde, sou o Ryan e eu estava com uma dúvida, porque você falou muito sobre, por exemplo, a influência de Campos e de Getúlio naquele outro momento da restrição de imigração, e a gente sabe que teve uma onda nativista em Roraima em reação ao fluxo migratório, então eu queria saber se também teve algum tipo de reação mais popular à imigração, mas durante aquela época também. Obrigado, obrigado Adriana por ter ajudado a gente bastante com as questões. Deise, por favor. Agora sim, vai ser um desafio responder rápido, porque vieram questões com setores muito diferentes, mas eu queria agradecer ao Alexandre essa lembrança, porque eu fiquei muito emocionada no começo da aula, lembrando muitas coisas que aconteceram inclusive nesse auditório, e não complementei a apresentação do Felipe dizendo isso, que o Alexandre disse, sou professora de você, sou credenciada no programa de pós-graduação de RI, com muito entusiasmo, mantenho minha militância na área de relações internacionais, fui para a saúde pública porque a gente está construindo no Brasil a área da saúde global, depois me convidem para vir falar sobre saúde global para vocês quando vocês quiserem, mas principalmente façam as minhas disciplinas optativas, que são inclusive sigladas aqui no IRI, de saúde global, eu estou oferecendo na pós, mas vocês podem fazer como alunos especiais ética e saúde global, tem segurança, a Zenaide falou da securitização, acompanhem e venham, vocês vão ser muito bem recebidos na Faculdade de Saúde Pública, e a gente, me convidem sempre para vir aqui também para discutir com vocês o que vocês quiserem, no âmbito da pós-graduação, eu ofereço também uma disciplina siglada aqui no IRI esse semestre, e está aqui uma das minhas orientandas, a Viviane, que é minha orientanda aqui no programa, tenho outras orientandas também, a Maíra Fedato, que está fazendo o duplo diploma do King's College em Londres, a Thalita Franco, enfim, tenho meus orientandos, tenho seis orientandos de iniciação científica aqui, se o Vinícius não desistiu ainda, eu estou vendo ele ali, eu acho que eu vi o Paulinho entrar também, mas o Paulinho sempre entra e sai, então, isso não quer dizer que eu esteja mentindo, meu coração fica aqui e eu aproveito para dizer para vocês que nessa temática da migração e do refúgio, vocês viram que muitas vezes eu fiz referência à manipulação de discurso, a mentiras, a abordagens com finalidade eleitoreira de temas que são da maior seriedade ou a sobreposição de interesses pessoais e políticos aos direitos das pessoas, então tem a abordagem que a gente construiu aqui no Instituto de Relações Internacionais sobre Migração e Refúgio é uma abordagem que a gente pode definir tranquilamente como uma abordagem ética, ética, humanista, de acordo com o direito internacional, não há nenhuma dúvida disso, mas que também tem a ver com a nossa prática política, aqui nesse auditório a gente viveu momentos cruciais mas se alguém disser para vocês que eu saí do IRI em função do golpe que aconteceu aqui no nosso Instituto há cerca de um ano atrás, isso é mentira. Eu já possuía vínculo subsidiário com a Faculdade de Saúde Pública desde 2015, já ia me aproximando do programa e quando houve a crise aqui no IRI em 2017, ao contrário, eu tive muita vontade de ficar, tive muita vontade de ficar porque foi muito lindo o movimento que nós fizemos aqui, eu tenho certeza que esse movimento continua, é claro que como qualquer movimento de resistência, ele precisa lidar com isso, com as mentiras, com a falsidade, com a falta de ética, com a desonestidade, isso infelizmente faz parte do debate político, isso às vezes faz com que a gente tenha que criar o estômago para enfrentar essas questões, mas isso vocês também precisam fazer, porque hoje vocês têm um Instituto administrado essencialmente pelos presidentes das comissões do IRI que estão fazendo um trabalho extraordinário, mas é inaceitável que essa situação continue dessa forma, a participação de vocês é muito importante, é extremamente importante para que vocês tenham uma administração do Instituto que seja adequada ao interesse público, aquilo que é a nossa função como universidade e não a interesses pessoais, ao arrivismo de figuras que agem ao arrepio de qualquer tipo de ética e que de resto são figuras medíocres, tanto do ponto de vista acadêmico, como do ponto de vista ético e do ponto de vista político, então vocês precisam acompanhar atentamente o funcionamento dos órgãos deliberativos, ter representações estudantis extremamente ativas, saber com quem vocês estão falando, quem é quem, quem fez o quê, isso é absolutamente fundamental, vocês não vão só desfrutar da universidade pública, vocês precisam ajudar a universidade pública a ser aquilo que vocês merecem, aquilo que a sociedade brasileira merece. E esse momento que vocês vivem, se vocês acompanham a atualidade, se vocês sofrem e se preocupam com as mentiras, com o absoluto desapego a fatos objetivos, lembrem da expressão maravilhosa do ponto de vista acadêmico, trágica do ponto de vista prático, que foi utilizada pelo governo Trump em seu início, dos fatos alternativos, se isso choca vocês, não se choquem só com os Estados Unidos, se choquem com o que acontece aqui no IRI também, porque aqui existe uma abundância de fatos alternativos também, se vocês quiserem explorar. Então, essa atitude ética, o repúdio, a mentira, a desonestidade, ele não pode ser só em relação aos grandes temas longe de nós, eles precisam informar o cotidiano de vocês para que vocês sejam, de fato, defensores do interesse público aqui dentro. E, com certeza, não vou ter tempo para falar sobre isso, mas o dia que vocês quiserem me convidar para eu contar para vocês qual é a minha percepção do que aconteceu aqui, será também um grande prazer, deixando bem claro que não foram esses episódios lamentáveis que me levaram a deixar o Instituto, e sim uma oportunidade profissional, que foi uma oportunidade fantástica, da qual, de resto, eu espero que vocês possam se beneficiar também. Muito rapidamente, Zenaida, com certeza, a securitização da migração passa por não só apresentar a migração como um problema, mas como um problema de segurança. Nós temos aqui o professor Leandro, que é um especialista em questões de segurança, e que tenho certeza de que vai concordar comigo na constatação de que eu posso apresentar uma gama muito variada de temas sociais como um problema de segurança ou não. Isso vai depender da perspectiva de quem apresenta o problema. É evidente que determinados fluxos migratórios podem ter implicações, impactos, podem ser causa ou efeito de processos relacionados à segurança. Agora, quando eu digo migrações internacionais são um tema de segurança, eu já identifico a minha posição sobre as migrações internacionais. Dentro do Estado brasileiro nas últimas décadas se confrontam três enfoques das migrações internacionais, como segurança, como tema de trabalho, de relações de emprego, então, um controle do mercado de trabalho, no qual a política migratória seria uma baliza importante, a velha ideia de que os migrantes podem retirar os nossos empregos, que eles disputam o mercado profissional, aí também temos uma gama de estudos muito importantes que vão nos mostrar detalhes que esse discurso geral ignora completamente, e o enfoque dos direitos humanos, enfoque ao qual eu me filio claramente, que percebe os fluxos migratórios, os fluxos de refugiados como uma agenda de direitos humanos, nós temos que pensar em como tratar essas pessoas. Na minha forma de ver, tratar dos direitos humanos dessas pessoas beneficia a segurança e beneficia o mercado de trabalho. Então, me parece que essa é a abordagem mais adequada e é a que vai evitar impactos negativos sobre a segurança, nem preciso dizer para vocês que se eu tenho uma pessoa em situação migratória irregular, ela é vulnerável à pressão de redes criminosas, que inclusive praticam a extorsão com migrantes que estão em situação migratória irregular ou simplesmente os atraem para explorar o seu trabalho, aí é infinita a possibilidade, ao contrário, se eu tenho uma política migratória, inclusiva, eu evito que essas pessoas sejam presas a fácil dessas organizações criminosas. Vitória, em relação à tua questão sobre a França, é de uma complexidade enorme, nós fizemos aqui no IRI, na sala da congregação, quando houve o atentado ao Charlie Hebdo, nós tínhamos, tivemos aqui a presença do Olivier Dabene, professor, na época, chefe do Departamento de Ciência Política de Ciência Pol Paris, do Instituto de Ciência Política de Paris, e nós organizamos um debate sobre esse tema com a presença da Laerte Coutinho, com a presença da Arlene Clemecha, e do nosso querido professor, pesquisador, convidado, português, que esteve aqui, Álvaro Vasconcelos, organizamos, muito obrigada pela ajuda, nós organizamos um debate naquele momento, ali foi possível confrontar diferentes posições, o que, o que talvez possa nos ajudar para dizer em poucas palavras a importância desse fenômeno, seja, a identificação de que quando eu analiso, por exemplo, o movimento, o deslocamento forçado no plano internacional, hoje, os números mais recentes do Acnur vão chegar a mais de 60 milhões de deslocados forçados, desses 60 milhões, cerca de 40 milhões são refugiados ou solicitantes de refúgio, os outros são deslocados internos, se deslocam dentro do próprio país que está em conflito. Quando eu trato, por exemplo, do número, do crescimento extraordinário do número de refugiados, eu posso me ater ao que fazer com a presença dessas pessoas, sabendo que uma em cada três delas está num campo de refugiados, numa área contígua ao conflito, ou eu posso me perguntar que papel os países de destino desempenharam no conflito que deu origem a esse deslocamento, não é? Então, quando eu penso no deslocamento forçado, agora estou me referindo a deslocamento forçado e refúgio e não a migração de uma forma geral, se eu me coloco essa questão e eu penso na França, eu preciso estudar qual tem sido a posição da França em relação a conflitos internacionais, mas não só em relação a conflitos internacionais recentes. Por exemplo, é muito difícil, eu diria até que é impossível eu falar sobre a questão migratória na França hoje, se eu não falar sobre a Guerra da Argélia. Se eu não souber que houve a Guerra da Argélia, se eu não souber o que aconteceu durante a Guerra da Argélia, qual foi o posicionamento da França e como chegam à França essas pessoas que ninguém queria, aqueles que eram os argelinos rejeitados pelos próprios argelinos porque lutaram sobre o estandarte da França, mas aqueles que a França também não queria e que colocou em citês, em guetos. Se eu não entendo essas questões básicas sobre a história da França, é muito difícil eu entender o que está em jogo quando se fala de, também não gosto muito dessa expressão, mas vou usar de islamismo na França. Bom, então, aqui eu tenho uma complexidade enorme e eu tenho uma posição bem particular sobre a questão do Charlie Hebdo, sobre a liberdade do humor, sobre a liberdade do cartoon, não quero gerar polêmica em relação a isso, eu só não diria de forma tão automática que o Charlie Hebdo é um jornal islamofóbico. Na verdade, se a gente lê o Charlie Hebdo, a gente vê que se trata de um jornal que não poupa ninguém, que teve muitas capas contrárias aos católicos, por exemplo, que tem muitas capas contrárias a... contrárias é uma expressão que eu estou usando vulgamente, mas que poderiam ser interpretadas como pejorativas em relação a diferentes grupos. Só quero dizer que é uma questão muito complicada e que vocês têm muita gente boa aqui para discutir essa questão com vocês. Mas não há nenhuma dúvida que a extrema-direita francesa hoje alicerça grande parte da sua atuação propondo a expulsão de pessoas originárias do Islã. Ah, que professam a fé muçulmana e as formas de dizer são as mais diversas. Sem dúvida nenhuma, esse é um móvel importante da xenofobia. A ideia de que a presença dessas pessoas estaria deteriorando o amálgama social que existe na França e em outros países da Europa. Isso vem de longe. Não tenho tempo para dizer, eu só digo para vocês, assistam um filme que se chama Vice. Nesse... Ok, Felipe. Nesse filme vocês entendem um pouquinho como o Estado Islâmico foi fabricado. Morelli, exemplo de... Eu não queria que a minha fala tivesse sido sombria. Eu devia ter escolhido um tema mais alegre. Mas... Leiam o livro do Cosmópolis. E aí vocês vão ter alguns exemplos do que a gente fez, do que a gestão municipal fez. E se fosse para dar um exemplo só, eu diria que a política local para migrantes foi construída com a participação dos migrantes. Então, havia delegados eleitos pelas comunidades de migrantes que participaram da elaboração dessa política. Isso é fundamental. Muita gente fala sobre migrante e refugiado sem ouvir migrante e refugiado. Isso vocês vão encontrar aos montes. as pessoas que se arvoram a falar em nome dos migrantes e dos refugiados. É muito importante que as pessoas sejam ouvidas. Esse caráter participativo da política local de São Paulo teve consequências, acredito, muito positivas. Existe todo um debate se devem existir políticas específicas para migrantes ou se eles simplesmente devem ser inseridos em políticas públicas pré-existentes. São Paulo fez uma escolha de ter políticas específicas e acredito que foi uma escolha acertada. E, para o Ryan, eu vou dizer muito rapidamente que os ataques a migrantes venezuelanos têm sido recorrentes na fronteira norte do Brasil, inclusive ataques violentos. Vocês encontram amplamente as notícias a respeito desse rechaço aos migrantes venezuelanos. Eu recomendo para vocês vivamente o trabalho do professor João Carlos Jaroschinski, que é coordenador do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de Roraima. É muito bom acompanhá-lo nas redes sociais, ver o que ele publica. Ele, estando lá no olho do furacão, ele traz uma análise da maior qualidade e informações também confiáveis. Doutor, aliás, doutor aqui da Universidade de São Paulo. A opinião do João hoje é de que a gente tem claramente um movimento xenófobo em Roraima hoje, um movimento que considera que essa migração é um problema. E eu não... E é óbvio, qualquer pessoa dotada das suas faculdades mentais se dá conta de que quando 40 mil pessoas chegam de repente numa cidade, é óbvio, é óbvio que existem limitações. Agora, há um discurso político possível que é explorar esse fluxo migratório para obter recursos para esse Estado, para obter recursos para esses municípios, atrair recursos de cooperação internacional, transformar a presença dessas pessoas em algo que traga desenvolvimento econômico. Esse discurso político também seria possível, ele existe marginalmente, ele tenta se impor, mas num contexto muito difícil. O pessoal que atua mesmo em terreno pessoalmente lá em Roraima está muito preocupado com a forma pela qual esse discurso xenófobo tem encontrado a entrada lá em Roraima e claro que a resposta tardia dos órgãos do Estado também gera esse sentimento. Mas a última coisa que eu digo, eu juro, vocês precisam também saber que não é todo migrante e refugiado que chega ao Brasil precisando de assistência. A estimativa é que um em cada dez migrantes venezuelanos precisa da rede de assistência do Estado. Se vocês forem olhar os abrigos hoje, vocês têm cerca de seis mil venezuelanos em treze diferentes abrigos na cidade de Boa Vista. Então, não comprem automaticamente a ideia de que todo migrante chega aqui e precisa de um abrigo, precisa do albergue, precisa de roupa, comida, etc. A maioria dos migrantes, bem ao contrário, inclusive dos refugiados, tem seus recursos econômicos e não será alguém que vá retirar recursos do Estado. Agora, uma coisa é certa, todos pagam imposto sobre circulação de mercadorias quando compram o seu pãozinho, todos vão pagar os impostos correspondentes às atividades que desempenharem e vão movimentar a economia. Agora, como responder a essas crises pontuais depende também de um preparo, um conhecimento, uma percepção da questão migratória que ainda precisa se desenvolver muito no Estado brasileiro. Muito obrigada por essas perguntas, muito obrigada pela atenção de vocês e espero voltar muitas vezes para conversar com vocês. Agradeço mais uma vez ao Felipe o trabalho fantástico que a comissão de graduação está fazendo aqui nessa resistência do IRI, que inclui a organização dessa semana de recepção, da qual eu já tive as melhores notícias, inclusive a atividade que trouxe os egressos para conversar com vocês hoje de manhã. Sei que tem o sarau hoje programado, juntamente com a frente dos alunos que estão apoiando e co-patrocinando essa semana. Parabéns a todos vocês por essas atividades. Eu queria rapidamente só registrar aqui a presença de dois professores que ontem vocês não conheceram, o professor Leandro Piquet, professor de política internacional, que vai ser responsável por introdução à ciência política e especialista em segurança e a professora Adriana Schor, professora de economia internacional, especialista em comércio internacional e que vai encontrar com vocês no ano que vem apenas. Mais uma vez, agradecer muito a presença da professora Deise. Agora a gente vai ter a dinâmica das instituições, haverá também um evento da Roda de Mulheres e aí, por fim, para a gente fechar o nosso segundo dia da semana de recepção, a gente vai ter o sarau. Deise, muitíssimo obrigado. Obrigada. Obrigada. Aplausos. 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 Aplausos.